Olá, muito boa noite a vocês. Que Deus abençoe você e a sua família. Eu creio que todos vocês venham a ser abençoados em nome de Jesus. Sei que todos nós necessitamos na tua presença que o Senhor venha estar cuidando, abençoando em nome de Jesus. E creio que estou trazendo uma palavra que pode te ajudar, que pode te proteger, que o Senhor venha cuidar de nós. Sei que eu acabei de estar dando uma live no Facebook. Eu estou aqui agora e daqui a pouco eu vou estar fazendo a live pelo Instagram, para estar orando para a família toda. E creio que todos nós venham a ser cuidados, abençoados. E sei que não somos melhores que ninguém, mas creio que todos nós venham a ser cuidados e abençoados. Em nome de Jesus. Sei que não sou os melhores que ninguém, entendeu? Sei que sou apenas uma pessoa normal, sou apenas um pecador. Eu não vim para a igreja por causa de aparência, mas sim para a presença de Deus. E sei que o nosso psicólogo é tudo de ajudar, de cuidar e proteger as pessoas do mundo que estão nessa situação difícil. E sei que eu estou batalhando, sei que eu estou batalhando, sei que passamos um dia difícil, mas todos nós necessitamos de estar na tua presença de Deus. E precisamos de estar fazendo as coisas certas de lidar com a situação. E sei que vocês têm ouvido uma palavra que pode até te ajudar, que pode ser uma pessoa abençoada. E sei que todos nós necessitamos da tua presença, tá bom? Eu vou estar vendo aqui uma palavra que pode até te ajudar, entendeu? A minha maior honra. O que é a maior honra? A maior honra é estar na presença de Deus. E a maior honra é estar na vida difícil. Está amarrado isso, mas não aceito essa situação. Eu prefiro ficar a maior honra na presença de Deus. Não do espírito maligno que está querendo atrapalhar a gente de estar nessa situação difícil. Tá bom? Eu vou estar vendo aqui o maior honra. A mensagem de justiça de Cristo, aqueço a dede de uma a outra enfermidade da terra. E o fim de preservar, preparar o caminho do Senhor, me corrija aí qualquer coisa. Essa glória de Deus está encerrada por mensagem do terceiro anjo. E não há obra da terra tão importante, tão sagrada, tão grandiosa que honra a Deus como a obra do Evangelho. A mensagem apresentada é o presente do tempo, diz a última viagem da graça do mundo que destraído. Quem o privilégio de agir e persiste recusar atender a sua advertência, se rejeitam a última esperança da salvação. E não haverá o segundo tempo da graça. Sabia que a honra do nosso Senhor Jesus é viver na presença de Deus? Você prefere viver na honra do diabo ou na honra de Deus? Você escolhe. Essa é uma pergunta que você possa pensar um pouco, de estar distraindo. Isso é para você uma pergunta. Será que a honra de Deus está na sua vida espiritual? Será que a honra de nosso Senhor Jesus estará sempre na tua presença? Aí você pode analisar na sua mente, na sua Bíblia e estudar as coisas de Deus. E sei que você necessita tanto na tua presença de Deus trazer de tudo o que vinha dar certo. Essa é uma resposta que você tem que pensar. Eu não posso falar uma coisa se você pode se confundir com essas coisas. Essa é uma pergunta que você deve fazer. E a honra de nosso Senhor Jesus está dentro de nós. É o Espírito Santo que mantém a nossa vida do Senhor. E a gente tem que se preparar, se vigiar, se cuidar ainda mais. Fazer as coisas certas de fazer que a tua presença de Deus venha fazer as coisas certas. E creio que todos nós precisamos da ajuda dele. Precisamos da tua presença. Necessitamos da tua presença. Porque nós precisamos da nossa ajuda. Uma ajuda espiritual. E fazer que o Senhor venha fazer as coisas certas de estar na tua presença. Porque Deus estaremos juntos de fazer as coisas certas. E a graça de Deus é tão importante de fazer que a tua presença venha estar dentro de nós. Dentro de nós é fazer tudo o que vinha a ser tudo na obra de Deus. Entendeu? É tão gostoso de estar na tua presença de Deus que até a gente confunde cada dia a mais. E o nosso Senhor Jesus deixou essa mensagem para nós. E o nosso Senhor Jesus fez as coisas certas de fazer. E o nosso Senhor Deus deixou o legado para a gente. Que o nosso Senhor Jesus seja o sacrifício do cordeiro perfeito. Para poder salvar nós dos pecados. Das garras do Espírito. O Marinho que quer matar nós. Devorar a gente. Entendeu? E Deus salvou a gente. Das coisas erradas que a gente fez antes na minha vida. Tanto na vida das pessoas também. Que esteve salvo. Mas será que você está vivendo na presença de Deus? Será que você está vivendo nas coisas erradas? Que você não admitiu os erros que você está fazendo de errado? Isso você deve pensar por você mesmo. Não pelo homem. Mas sim por você mesmo. Tá bom? Espero que todos nós necessitamos de estar na tua presença. Porque ninguém é obrigado a ir na igreja ou não ir na igreja. Você vai se você quiser. Você vai se você quiser. Você vai se você quiser. A decisão é sua. A decisão é toda sua. Você é que domina. Você é que administra a dor da sua vida espiritual. Porque a gente está vivendo uma vida difícil. Eu acredito que vocês estão seguindo esse caminho. E creio que vocês venham a ser cuidados, abençoados. Não estou querendo te magoar. Estou querendo te ajudar. Te ajudar de cuidar. De fazer de tudo que venha a dar certo. Porque uma mão amiga é uma mão que a gente precisa de lidar com a situação. Tá bom? Eu vou estar orando por você. Sua família. E creio que você venha a ser ajudado, abençoado. Em nome de suas decisões. Seu bem-vindo meu pai. Eu peço o senhor diante da tua presença. Que o senhor venha a cuidar dessas pessoas que estão aqui no canal do YouTube. Que o senhor venha a cuidar, abençoar. Que o senhor venha a ter misericórdia dessas pessoas. Porque eu sei que nós erramos de tudo que eu tenho fazido. E creio que todos nós necessitamos da tua presença. Porque errar é humano de fazer as coisas. Que o senhor venha a fazer de tudo que venha a dar certo. Que o senhor venha a ter misericórdia de ti. Que o senhor venha a fazer a honra que Deus venha a cuidar e perseverar. E creio que todos nós venha a fazer as coisas de lidar com a situação. E necessitamos da tua presença. Porque eu sei que todos nós venha a cuidar. Que o senhor venha a proteger. Que o senhor venha a lidar com a situação. Que o senhor venha a ter misericórdia de tudo que trazido de errado. E sei que a tua presença venha a fazer as coisas certas. Dele já entrega tudo nas tuas mãos. E sei que eu não sou melhor que ninguém. Sou apenas um pecador. Mas sei que o senhor estará sempre na tua presença. Dele já agradeço. Em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Eu creio que todos vocês venham a ser atendidos. Abençoados. Tetearam dúvidas. Um sugestão. Que possa ser ajudado. E creio que todos vocês venham a ser abençoados. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Até a ótima noite. E até o ótimo dia. Até a ótima tarde. Dependendo do horário que você está ouvindo essa mensagem. Tá bom? Um abraço. E um bom descanso para todos vocês. Tchau, tchau.